Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, satisfação tê-los aqui novamente, um grande abraço a todos e mais uma vez obrigado a vocês que têm se inscrito no canal e têm acompanhado o nosso trabalho. Se você caiu aqui hoje por acaso, logo mais você vai ver o detalhe desse leilão e também muito mais coisas que temos aqui em nosso canal. Enfim, vamos lá. O leilão será no dia 13 de janeiro, pessoal, ou seja, na quarta-feira e a visitação será somente no dia de amanhã, devendo ser agendada. Tudo, a informação adicional estará no site, que está na descrição do vídeo. E há pedidos e, por sinal, muitos pedidos. Vamos a mais alguns lotes. Temos na tela uma Chevrolet Montana 1.8 Flex. Ela é do ano de 2003, modelo 2004. Aí tem diversas fotos. Me parece que, lógico, a funilaria, apesar de muitos problemas aí de pintura, a funilaria apresenta estar em boas condições. O incremento do lote de número 27 está em R$ 5.500. Dá uma olhadinha ali no painel. É um carro equipado, inclusive, com ar-condicionado. Vamos agora, meus amigos, ao lote de número 30. Trata-se de uma Volkswagen Saveiro Supersurf 1.6 Flex. Do ano de 2004, modelo 2005. É praticamente aí os mesmos detalhes. Me parece que foi dado um banho de tinta branca aí. Tudo indica que também era uma Saveiro aí, batedor, pintado de branco. Não sei por que motivo, mas está aí. Painelzinho aí de fundo branco dessas versões da G3, geração 3 com o A. O pacote é Supersurf. É um carro que vinha completo aí, mas tudo tem que ser avaliado, devidamente observado. É o lote de número 30. Ela se encontra aí com o incremento em R$ 7.600. E agora vamos ao que a gente estava pensando, que anteriormente a Saveiro falada deveria estar com essas condições aí. Um veículo usado para batedor, né? No transporte das viaturas do Exército Brasileiro. É o Passaveiro 1.6 Flex, ano 2005, modelo 2006. Lembrando a todos, o leilão será feito aqui na cidade de Curitiba. Porém, todos os lances e informações serão feitos todo online, inclusive, se você desejar fazer a visitação, terá sido agendado anteriormente ou, de repente, até hoje, você consegue fazer seu agendamento. Curitiba, Paraná. Temos o detalhe aí da Saveiro. Me parece também em boas condições. Aí, alguns detalhes da caçamba. Mas está tudo fechadinho aí, os vidros da cabine. Então, aí a caçamba não tem muito problema em filtração de água. Também 1.6 Flex, o interior, também me parece com bastante detalhes, né? Falta de muitas peças. Mas, enfim, pessoal, está em incremento de apenas R$ 3.500,00. Então, a gente sabe que o leilão tem muito detalhe aí. Me parece até que essa aí está um pouco, enfim, um pouco melhor até do que a anterior. Mas está em incremento bem menor, lembrando, na data de hoje. E, lógico, já pode ter até alterado até a publicação deste vídeo. Agora, muitos procuram, e realmente está cada vez mais difícil de achar esse tipo de veículo. É uma Volkswagen Kombi 1600, ano 1997, modelo 1998. A gente vê aí pelo parabrisa verde com faixa laminada. Eu acho que é uma Kombi Karate. Dá pra olhar ali no interior os bancos. Me parece aquela versão ali, Karate, que vinha com bancos de veludo e algumas diferenças aí. A impressão que se tem é isso aí, hein? Vocês que conhecem mais, comentem aí, entrem nos comentários e me falem. Porque ela, inclusive, tem desembassador do vidro traseiro. Enfim, 97, modelo 98. Está incrementado em 14 mil, o lote de número 35. E temos agora uma Kombi de carroceria. Ano 1998, modelo 1999. Motor 1600. Trata-se do lote de número 36. Me parece também em excelente estado essa Kombi, hein, pessoal? Parece aí que um veículo que está só pronto pra achar um dono aí, funcionar e conseguir sair daí rodando. E tá aí, meus amigos, incrementado em 16.705 reais essa Kombi de carroceria. Acho muito interessante. E trazemos aí, dentro do bloco de veículos utilitários, pra vermos o lote de número 39. Trata-se de uma GM S10 2.8, 4x4. Ela é do ano de 2000, modelo 2001. Aí, gente, observa que é um veículo que já faz algum tempo que está fora de circulação. Então, alguns indícios aí, a gente já consegue tirar uma base da situação em que se encontra. O lote de número 39. GM S10. Incrementado em 15 mil reais. Observem ali o detalhe do painel. É um veículo que conta, inclusive, com ar-condicionado. No leilão aí que a gente está trazendo, os lotes de hoje são somente veículos utilitários e também ônibus, pessoal. Aí, eu conto com os comentários de vocês, como no vídeo passado. Se desejarem que a gente apresente os automóveis, a gente faz aí a terceira e última apresentação desse leilão. Aí, será amanhã que a gente faz a apresentação aí dos automóveis. Lembrando, pessoal, que depois de arrematado, ainda existem as taxas aí referente ao leiloeiro e demais situações. Agora, chegamos ao que muitos esperavam. É uma... Na verdade, isso aí é uma sucata, né, pessoal? É uma sucata de um CMA. Ele é do ano de 1985. É o Scania K112 33S O Chassis. E parece que é um Flecha 2, era um Flecha 2, no estado que se encontra já baixado somente para retirada de peças. O contexto que se espera em um veículo desses é que esteja com a mecânica todinha completa. Aí, compensa. Pois o custo para a remoção é altíssimo. Aí, o interior praticamente sucateado, né? Lógico, tem alguma coisa que dá para aproveitar, mas realmente foi bem depredado. Ele é o lote de número 43 e se encontra incrementado em R$ 5.000. Curitiba, Paraná, é o local que os veículos se encontram. Temos o lote de número 44, sucata, baixado um Nilsson Diplomata, sobre o chassi Scania BR-116, ano de 1982. Aí, porta central, pessoal. Infelizmente, são somente essas fotos, mas o motor está no local e temos aí, finalizando, não. Temos o detalhe do incremento de R$ 5.000 no lote de número 44. É bem provável que o mesmo arrematante tenha aí a... Já está buscando levar esses dois veículos para aproveitamento, sem dúvida, da mecânica. Mecânica e o restante também. Vamos aí ao lote de número 45, encerrando o nosso vídeo de hoje do leilão, trazendo utilitários e ônibus. Se desejarem que façamos um vídeo, tem que ser no máximo até amanhã, pois o leilão é no dia 13, pessoal. Somente com os automóveis disponíveis aí para serem leiloados. Voltando ao lote de número 45, é um Kumil Esvelto, sobre o chassi Ford B-1621, ano 1998, modelo 1999. Me chama bastante a atenção o veículo do Exército estar nessas condições, praticamente aí todo destruído e depredado, e, incrivelmente, estar sem os pneus largados aí no chão, né? É bem estranho. Realmente, o pessoal aí, de repente, coloca um calço, alguma coisa, mas, enfim, são apenas algumas conjecturas. E está aí o lote de número 45, está incrementado em R$ 4.200, pessoal. Ano 98, modelo 1999. Agradeço a todos vocês. Querem me ajudar a continuar? Inscrevam-se, comentem, compartilhem, e logo mais teremos mais vídeos para vocês. Grande abraço!